A pergunta de hoje é sobre sono. Doutor, se eu dormir até as 9 da manhã, eu acordo com dor de cabeça. Se eu acordar às 8, eu acordo ótimo. Por que isso acontece? Se você tirar um cochilinho depois do almoço de 20 minutos, você acorda bem e de 40, acorda de ressaca. Já aconteceu isso contigo? Vamos explicar por quê. Nós temos as fases do sono, N1, N2, N3 e o REM. Bem, se você acorda na fase de sono leve, que é N1, N2, ou no REM, que é quando você está sonhando, você acorda bem. Se você acordar na fase N3, que é o sono profundo, você pode ter dor de cabeça ou ressaca. Como é que eu faço para saber que fase que eu estou, doutor? Então, a gente tem ciclos de 90 minutos de sono. Então, você quando pega no sono, fica no sono leve por uns 5 minutos, depois você entra no sono 2 e 3 profundo. E depois você sonha e faz esse ciclo a noite toda. Hoje, nós já temos aplicativos de celular, aplicativos que te acordam na fase do sono mais leve. Você sabia disso? Então, tem vários aplicativos, você pode baixar algum no seu celular, que não vai deixar você acordar no sono profundo. E aí, você vai acordar descansado. Olha que incrível! A tecnologia te ajudando a dormir melhor. Um abraço, fiquem com Deus! E aí, eu vou Ei!